Vamos fazer um juramento do deudinho Juntar um bem midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela convê Paulo Henrique, a voz que emociona Ela só quer encontrar o coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que estou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo ter nada Não tem sentido de dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Vamos fazer um juramento do deudinho Juntar um bem midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela convê Vamos fazer um juramento do deudinho Juntar um bem midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela convê Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo ter nada Não tem sentido de dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento do deudinho Juntar um bem midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela convê Vamos fazer um juramento do deudinho Juntar um bem midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se ela convê Tudo bem, é necessário essas brigas Só pra ficar nos bens Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Seus concílios já passam de cem Seu direto cheio também Mas fala o nome de alguém Que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa Não quis se aproveitar Quando estava louca Ao invés de te usar Quis te levar pra jantar Só pra conversar Só pra explicar Você é um tipo de mulher Todo mundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Voltar o tempo que cê quer Me diga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa Só não me faça esperar Tudo bem, é necessário essas brigas Pra ficar nos bens Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Seus concílios já passam de cem Seu direto cheio também Mas fala o nome de alguém Que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa Não quis se aproveitar Quando estava louca Ao invés de te usar Quis te levar pra jantar Só pra conversar Só pra explicar Que é Você é um tipo de mulher Todo mundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Voltar o tempo que cê quer Me diga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa Só não me faça esperar Você é um tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Voltar o tempo que cê quer Me diga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa Só não me faça esperar Só não me faça esperar Só não me faça esperar Acerro News Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando O nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conhecia o amor Só conhecia a vontade Hoje conheci você Que é amor de verdade O teu jeito de sorrir O teu jeito de falar comigo Fico meio perturbado Quando vejo o seu olhar Você quem me faz feliz E me faz delirar Aí você quer ver O seu putinho se apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não Querendo comigo Pode contar Duvidir da luz dos altos Se o sol tem a calor Duvidar de a verdade Mas confie em mim, amor Mas confie em mim, amor Duvidir da luz dos altos Que o sol tem a calor Duvidar de a verdade Mas confie em mim, amor Mas confie em mim, amor Mas confie em mim, amor No mundo do amor Eu tô viajando Contando os segundos Que o sol tá acabando Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se esvaiando Não conhecia o amor Só conhecia a vontade Hoje conheci você Que era amor de verdade O teu jeito de sorrir O teu jeito de falar Fico meio perturbado Quando vejo o seu olhar Você que me faz feliz E me faz delirar Aí você quer ver O seu putinho se apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não Querendo comigo Pode contar Duvidir da luz dos olhos Que o sol tem a calor Duvidar até da verdade Mas confie em mim, amor Mas confie em mim, amor Duvidir da luz dos olhos Que o sol tem a calor Duvidar até da verdade Mas confie em mim, amor Mas confie em mim, amor Mas confie em mim, amor Alô, como é que você está? Sei que são duas da manhã, tá tarde demais Decide ligar Sei que está namorando, parece estar feliz Meus parabéns, felicidade Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar a qualquer hora, em qualquer lugar Posso ser a cobra, não vou me importar Se o destino quiser sim, com a gente eu não vou chorar Já sabe o que faz, mas sei lá Deixa o tempo passar Você não me esqueceu e nem adianta negar Contrei a sua amiga e ela veio me contar Que falam com você, você falou de mim Disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Paulo Henrique, a voz que emociona Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar a qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a cobra, não vou me importar Se o destino quiser sim, com a gente eu não vou chorar Nada sabe o que faz, mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes Desligar Confesse Você não me esqueceu e nem adianta negar Contrei a sua amiga e ela veio me contar Que falam com você, você falou de mim Disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Vem o sentido de amar Vem o sentido de amar Paulo Henrique A voz que emociona Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Com isso vem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar o sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o dinheiro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o dinheiro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar o sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o dinheiro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o dinheiro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Paulo Henrique A voz que emociona Como é que foi Me ver morando em outro endereço E aí? Como é que foi Entrar no nosso quarto Eu não senti no jeito As coisas Sei que nós tão do mesmo jeito Os livros na estante A foto no espelho As roupas Já não tão no mesmo lugar Mas sinto de te encontrar Tirar um cenário diferente Não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa Saudade com tudo foi fácil, né? Mas ficar sozinha E como é que é Quem tá por tudo no lugar e sempre As coisas, as fotos, as roupas e a gente Como é que foi Me ver morando em outro endereço Como é que foi Entrar no nosso quarto Eu não senti no jeito As coisas Sei que nós tão do mesmo jeito Os livros na estante A foto no espelho As roupas Já não tão no mesmo lugar Mas sinto de te encontrar Virar um cenário diferente Não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa Saudade com tudo foi fácil, né? Mas ficar sozinha E como é que é? Quem tá por tudo no lugar e sempre As coisas, as fotos Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa A saudade com tudo foi fácil, né? Mas ficar sozinha E como é que é? Quem tá por tudo no lugar e sempre As coisas, as fotos, as roupas E a gente E como é que foi? Me ver morando em outro endereço Paulo Henrique A voz que emociona Acentonews.net Mal a gente terminou E você já botou Outro no meu lugar A chão que tava me traindo E não falou com medo De me machucar Quem é o pior? Passou com o mês Sem cara em frente A minha casa Isso não se faz É coisa de mulher safada Agora estou sofrendo Numa mesa de paz Tô bebendo Tô chorando Você não vale nada Mas ainda te amo Me pede desculpas Você já é cruel Não consigo esquecer Sua boca de mel Tô bebendo Tô chorando Você não vale nada Mas ainda te amo Me pede desculpas Você já é cruel Não consigo esquecer Sua boca de mel Mal a gente terminou E você já botou Outro no meu lugar Achou que tava me traindo E não falou com medo De me machucar Quem é o pior? Passou com o mês Sem cara em frente A minha casa Isso não se faz É coisa de mulher safada Agora estou sofrendo Numa mesa de paz Tô bebendo Tô chorando Você não vale nada Mas ainda te amo Me pede desculpas Não seja cruel Não consigo esquecer Sua boca de mel Tô bebendo Tô chorando Você não vale nada Mas ainda te amo Me pede desculpas Não seja cruel Não consigo esquecer Sua boca de mel Tô bebendo Tô bebendo Tô chorando Você não vale nada Mas ainda te amo Me pede desculpas Não seja cruel Não consigo esquecer Sua boca de mel Tô bebendo Tô bebendo Você tá fazendo Mais de um mês Eu não sei o que é ganhar Mas nos farei o sexto O que será que aconteceu Pra você agir assim? A gente não anda No coração No jogo da boca Indecis É a paixão Se você me deixar Vai se arrepender Você não vai encontrar Um outro cara Que eu me encanto Você Como eu E se você quiser Que eu volte pra você É só me telefonar Ou mande uma mensagem No meu celular É só me telefonar Ou mande uma mensagem No meu celular A gente não anda No coração O jogo do amor Quem decide É a paixão Se você me deixar Vai se arrepender Você não vai encontrar Um outro cara Que eu me encanto Você Como eu E se você quiser Que eu volte pra você É só me telefonar Ou mande uma mensagem No meu celular É só me telefonar Ou mande uma mensagem No meu celular Paulo Henrique A voz que emociona Deixa eu perguntar Uma coisa Não tá dando certo Entre a gente Quem fala Consente Eu acho que Deu pra entender Minha mão já não Tá mais na sua A gente anda Pela voar Separados Nem parecemos Namorados A linha só Virou Enfertil Dentro Nossa cama Agora é só Pra dormir mesmo E no carro Parece que Eu tô levando Um simples passageiro Estranho Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho Parece que é ranha O seu abraço É tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho Parece que é ranha O seu abraço É tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Acervo News Ponto 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 Já não tá mais na sua A gente anda Pela rua Separados Nem parecemos Namorados A linha só virou Enfertil Dentro Nossa cama Agora é só Pra dormir mesmo E no carro Parece que Eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho Parece que é ranha O seu abraço É tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho Parece que é ranha O seu abraço É tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Estranho 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 Em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, entra Passou a mão em meus cabelos Olhei em meus olhos Começou o balão Por onde você foi Eu sigo com meus pensamentos Sempre onde Deus estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos Sei que ela nunca compreendeu O meu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O fim vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o retiro que me contraia E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez Minha mãe naquele dia Me falou do mundo como eu ia Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria por Sempre ao lado do meu pai Na pequena cidade Ela jamais está aí Ela me disse assim Meu filho Eu sei que ela nunca compreendeu O meu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O fim vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino que me contraia E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez Me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez Ei, fica Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seus neguinhos Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Paulo Henrique A voz me emociona Acervonews.net Estão querendo acabar com o nosso lance E agora o que eu vou fazer Se tudo que eu sempre fiz Foi por você Te disseram que me viram até com outra Inventaram toda uma situação Desculpa se te magoei Peço perdão Quem nunca errou que atira a primeira pedra Pois já sentiu por outra alguém Pois já sentiu por outra alguém uma atração Mas o meu amor é seu É seu meu coração Esquece tudo e vem pra cá ficar comigo Está na hora de acabar com esse castigo Vem me dar o seu calor É você É você meu cobertor Ei, fica Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, fica Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Te disseram que me viram até com outra Inventaram toda uma situação Desculpa se te magoei Peço perdão Quem nunca errou que atira a primeira pedra Pois já sentiu por outra alguém uma atração Mas o meu amor é seu É seu meu coração Esquece tudo e vem pra cá ficar comigo Está na hora de acabar com esse castigo Vem me dar o seu calor É você meu cobertor Ei, fica Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, fica Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, fica Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, fica Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Yeah, yeah Amar é consagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que buscar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lar Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separa De casal que expõe muita foto na rede não é de verdade De casal que se ama demais preserva sua intimidade Eu ainda acredito na bota de prato e na bota de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa sua felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra peixe o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria e na diversidade Amar é consagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que buscar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lar Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separa Tem casal que se põe muita foto na rede não é de verdade Tem casal que se ama demais preserva sua intimidade Eu ainda acredito na bota de prato e na bota de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa sua felicidade É verdade, é verdade Quando a moré não dá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria e na diversidade É verdade, é verdade Quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa sua felicidade É verdade, é verdade Quando a moré não dá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria e na diversidade É verdade, é verdade Amar é consagrado pra quem sabe amar A gente não se veja mais como antes A gente não se veja mais como antes Não fazemos mais como antes Não tem como obrigação Dá um saco, essa confusão Se não terminar agora Nossa história acaba em traição Tá mais que na cara Que viramos amigos Se de falta coragem pode ter certeza Que eu mesmo termino Nosso amor virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou Nosso amor virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz E o povo achando que tá tudo em paz E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou Porque solteiro eu ganho mais Dá um saco, essa confusão Se não terminar agora Nossa história acaba em traição Tá mais que na cara Que viramos amigos Se de falta coragem pode ter certeza Que eu mesmo termino Nosso amor virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou Nosso amor virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou Porque solteiro eu ganho mais Eu ganho mais Viver de aparência não dá mais Acabou Porque solteiro eu ganho mais Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós já aprendemos E o orgulho que era tanto já é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Só já tá dizendo que sim Amor eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós já aprendemos E o orgulho que era tanto já é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Só já tá dizendo que sim Amor eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Paulo Henrique A voz sempre funciona Ponto net Ponto net Se olhar sempre está muito longe Tem um lugar que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde da minha paixão Sempre há boa pensamento distante E eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Com medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre impedir Nada sentir Na hora de amar Eu vejo o sol Se afastando do horizonte É igual você Que se escondeu de mim Não sei porquê O amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Você deve estar Com medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingir Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar Tem medo de contar Tem medo de contar Tem medo de contar Tem medo de contar Que seu amor Que seu amor Por mim acabou Sempre fingir Nada sentiu Na hora de amar A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento que só meu coração descobri Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingi Nada senti Na hora de amar Tem medo de contar E seu amor por mim acabou Sempre pediu Nada sentiu Na hora de amar Nesses versos tão sem jaz Me revela meu amor Pra você Quero contar O meu sofrer e a minha dor Sou bem igual a um sabia Que quando canta é só tristeza Desde o lugar onde eu estou Nessa hora Canta e gemo de verdade Cada doar Representa uma saudade Eu nasci naquela serra No lanchinho beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua para os carãs Quando chega a madrugada Lá no mata Passarada Príncipe é um barulhão Nessa viola Canta e gemo de verdade Canta e gemo de verdade Onde a mal dansa Lá no mata Tudo é tristeza Do jeito de falar Pois no jeca quando canto Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão trombar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão trombar Devagar vai se sumindo Devagar vai se sumindo